Fala galera, que quem fala é o Pox, e olha o que eu tenho na tela pra vocês, é isso mesmo, você achou que eu não ia jogar no seu ball? Eu vou jogar sim, porque eu preciso fazer MDX pra ganhar os pontinhos do competitivo, né? Porque ninguém é de ferro. E galera, eu queria avisar pra vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Amino App, que é uma rede social inteiramente voltada pro Overwatch. Você que é fã desse jogo, pode ter tudo isso na palma da sua mão, em todo lugar que você for. Lá você vai encontrar tudo que uma boa rede social tem que ter. Vai ter chat, vai ter quiz, vai ter notícias, vai ter enquete, você pode conversar com a galera toda. Então vai aqui embaixo na descrição que tem o link, o meu link na verdade, pra você baixar essa rede social e se interar com todo mundo, é bastante divertido. E também vai ter o meu perfil pra você procurar lá e me adicionar pra gente entrar em contato. E também eu criei uma enquete lá, porque eu quero saber de vocês. Já que eu tô aqui jogando no seu ball, eu quero saber qual dos jogos de arcade, de evento, que você mais gostou. Teve o seu ball agora retornando, também tivemos aquela Junk Stein, tivemos lá a Contenda da May, tivemos aquela da Guerra Ômnica. Poxa, eu queria saber de vocês, então, qual que você se divertiu mais? Qual que você gostou? Qual que você queria que a Blizzard trouxesse de volta, tá? Então, espero por vocês lá e espero também que vocês respondam essa enquete, porque eu tô bastante curioso, beleza? Galera, vamos lá, então, fazer essas partidas de posicionamento aqui. Eu jogo no seu ball bem? Na verdade, eu jogo no seu ball? Não. Jogo bem? Se eu não jogo no seu ball, então é. Mas vamos ver, o importante é a gente ganhar os pontinhos, eu quero terminar isso. O que vier lucro, já volto com vocês. Bem-vindos ao Porto de Cine. Ai, meu Deus. Mano, só aqui, ó. Eu sou o Tafarel. Sai fora, mano. Sai fora que eu sou goleirão. Eu quero ser atacante não, velho. Aqui eu vejo o jogo todo. Vamos lá. Vai, time, vai pra ataque, mano. Deixa que aqui não vai passar a bola não, capa. Vamos, time. Gol! Meu Deus do céu. Vamos lá, velho. Vamos lá. Começamos bem. Não pegamos uma bola ainda. Os caras parecem meio feto, né? Olha lá. Esse cantinho aqui, cara, é demoníaco. Eu tô ligado. Se você joga lá... Vai pra lá, vai pra lá. Ó, os caras já entenderam, né, mano? Ó, vou tocar ali, ó. Vai, cara, passa lá, velho. Você é o Ronaldinho, mano. É bom ficar aqui porque você vê onde tá todo mundo, né? Aqui a gente tem que... Ó. Ai, caceta. Seu speed pra voltar aqui, porque eu tenho que tá dentro desse espaço aqui pra pular alto. Aqui, ó. Eu dou um saltão louco. Ok. Vamos ver. Ó. Vou jogar a bola lá pro carinha lá na frente. Na verdade, é bom chutar pro gol. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, gol. Ai, caceta. Meu Deus do céu. Ok. Cola aí, mano. É nóis. Vai pra frente, velho. Vamos, velho. Que bem? Eu tive a Barcelona, velho. Aqui não. Vamos ver o que vai rolar, cara. Eu não faço nem ideia de como tá sendo esse placement, velho. O MD10. Ele tá tomando por base, será? O SR da conta, o MMR da conta já pra fazer isso? Ou tem o MMR zerado aqui do negócio? Vai lá, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. É nóis aqui, ó. Eu tô esperto nesse bagulho aqui, cara. Vamos, 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 vamos chutar pro gol aqui. Nossa senhora. Aqui tem que ter calma, né, velho? Às vezes é bom você dar uma miradinha pra baixo e tocar pra um cara que tá livre, mas às vezes você só espera o frango dos caras, né? Dominar a bola aqui. Vou usar o speed pra voltar. Quem é goleiro tem que usar sempre o speed pra reposicionar no gol, velho. Se você tá fora desse negócio aqui, ó. Se você tá fora do negócio aqui, você tá fadado ao fracasso como goleiro. Meu time tá... É gol a gol. Virou gol a gol esse aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Conquista desbloqueada. O que que eu fiz? 15 mãos seguras. Eu tô falando, velho. Aqui o bagulho é louco. Vai passar bola aqui não, mano. O cara lutou pra nada, é isso mesmo? Tem que ficar esperto com esse cantinho aqui, velho, porque dá umas baits loucas aqui. Pô, os caras não dão um chute bom pro gol, velho. Opa. Eu tô de ult, meus amigos. Eu queria ir pra frente. Eu só queria ir pra frente. Aí eu vou deixar minha ult aí guardada. What? Ele deu o bupe e bateu de volta, cara. Deixa eu ver isso aqui. Eu fui muito feto agora também, né? Deixa eu ver. Ah, tô muito burro agora. É legal usar ult na hora de sair aqui, porque eu chego na bola antes. Eu preciso de fazer um gol, ver se eu consigo. Ah, não. Agora a bola tá lá, vai. Eu vou deixar ult pra quando fizer isso. Vai lá pra frente, cara. Não, então eu vou pra frente. Você vai ficar aí, beleza. Goleiro linha, velho. Goleiro linha. Vou ficar aqui. Quando tiver a oportunidade. É agora, moleque. Olha o gol. Ai, caramba. Vai. Vai, vai, vai. Puso o speed aqui. Boa, cara. Caramba, mano. Ah, não é que... No travessão, velho. Anda pra mim. Pra mim. Pra mim. Pra mim. Ô, louco, o bode, mano. Gol. Que isso, velho. Esse joker é a lenda, mano. Muito bom. Muito bom. Aí foi. Eu dei o passe, né, velho. Olha lá. Olha lá. É um passe tabelado, né? Cheio de... De... De garra. Cheio de manha. Ali todo... Coberto de beleza. Bom, meu amigo. Dá um soquinho aqui. O bom, né? Usar sempre o... Ô, meu... Ô, 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 ô. Defender aqui, velho. Pum. Pai, mano. Eu quero ir pro gol. Quero ir pro gol. Essa bola eu pegava, hein, mano. Essa bola eu pegava. Tirando aquela fetagem que eu fiz ali. Saí, a bola adiantou. O cara bupou antes de mim. Aí acabou com a minha vida, né? Três, dois, um. Tem que contestar essa bola aqui, velho. E aí? Tão chutindo. Perdeu. Perdeu. Ô, moleque. Vamos lá, vamos lá. Tem que andar na parede aqui, velho. Mas se eu ando na parede... Ô, louco. Aumenta isso aí. Ô, cara, você tá louco? Nossa, foi por pouco, hein? Ó. No canto, moleque. Sai. Não, sem bup. Não. Sai fora. Nossa, God. Não, não, não. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Não, tá sem goleiro. Meu Deus, não foi. Por que tava speed antes. Fui muito burro. Cadê a bola? Tala! Aqui é nóis, velho. É Neymar, cara. Eu sou o Tafarel, o Neymar, tudo ao mesmo tempo, mano. Aqui é... 10 de 10, né? Aquele jogador que é 100 no PS. Tava 100. Eu acho que é. Na minha época, no PS1, era assim. Vamos lá. Vai pra lá, vai pra lá. Boa, moleque. Já tá ligado das call já, né? Ó. Ó, isso aqui é go. Na minha época, isso aqui era go. Nossa, quase. Ok. 4x3, clã. Eu tô quase de útil. Não vou voltar pro gol, não. Ai, não! Toca pra nós, velho. Toca pra nós. Que que é? Ah, velho. Que que é isso? Ô, moleque, é bom, velho. Dá um speed aqui. Dá um speed aqui. Falta um minuto. Meu Deus, é agora. É agora. É agora. É agora. É o momento do gol. Ai, caramba. E soquinho? Caceta, tava sem bupe, velho. Não, 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 não. Boa, moleque. Cadê o outro cara, velho? Tá dois no gol lá, gente. Não, meu Deus. E aí? E aí? Tão se encheu. Faltam 30 segundos. Vamos dar a bola pra frente, velho. Dominou a bola. Nossa, dorei no peito, velho. Tô sem speed, tô sem speed, tô sem speed. Ao gol, ao gol. Eita, ele deu o bupe junto. Sai fora, mano. Sai fora. Nossa, esse moleque é muito bom, velho. Ao gol, ao gol, ao gol. Acabou, acabou. 10 segundos, 5x3, mano. Primeira, primeira, primeira. Primeira vitória do MD10. Vamos pegar a top 500 isso aqui. GG, moleque. Não, tem que fazer um gol daqui, hein. Puta, eu tenho que ter útil agora. Igual o soquinho. E agora? Ao gol, ao gol. Não foi. Dá um bupe aqui, dá? Ah, não. Já era, acabou. E acaba o jogo, moleque. Vitória. Primeira vitória. Três pontinhos garantidos. Eu queria agradecer a minha mãe, a Deus aí, por ter feito a gente ser muito feliz aqui. E conseguimos garantir os três pontos. E agora é foco no próximo jogo. A gente sabia que não ia ser um jogo difícil. Mas o importante é que a gente fez um bom trabalho, meus amigos também. E conseguimos garantir os pontos aí. Muito obrigado. Bestiário agora. Anti-desarming. Que que é isso? Que que é? É a lenda do joguinho. É a lenda. Rakan. Quase Oliver Kahn, ó. Por isso que o moleque era bom, né, mano? Ok, vamos sair aqui, velho. Nice. Rio de Janeiro, hein? Agora eu tô em casa, mano. Tô em casa. E aí, cara? Vai pra linha lá. Eu tenho que contestar essa bola primeiro. Meu Deus, onde é a speed? Ok, mas o importante... Vai lá, palinha. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, cara. É esses caras que eu gosto, velho. Aqui eu consigo ver o jogo que tá rolando. É nóis. Vai pra frente, clã. Vai pra frente que é sucesso. Olha lá, olha lá o gol. Olha o gol. Mas é um feto mesmo. Como assim o cara me errou um gol desse, cara? Eu não vou sair do gol, não. Porque eu lembro que eu tomei aquele gol aqui, ó. Eu já tô esperto com esse cantinho do demônio aí. Porque, né, a bola vai lá e vem pro gol, mano. Vai lá, cara. É sua, é sua, é sua, é sua. Olha lá, tá sem goleiro. Ai, meu Deus. O meu time não faz gol. Se eu fosse eu, eu também não fazia gol, mas é bom reclamar dos outros. É gostoso reclamar dos outros, né? Não é gostoso? Aqui, nesses momentos de cantinho, você tem que simplesmente tirar a bola. Gol! Ah, esse look, ele é um goleador, moleque. Nunca critiquei, cara. Nunca critiquei esse cara. Olha lá, viu? Ali é tipo assim, você tira de qualquer jeito. Mira pra qualquer lado, porque o bagulho ali é bait, velho. A bola vai ali, você tá full ferrado. Vai lá, moleque. Vai lá que você é goleador, velho. Vai lá que você é goleador, velho. Escutou mesmo. É nóis que aqui eu sou o goleiro e capitão do time. Meu Deus. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Eu tô falando, velho. O passe desse cara é de 100 milhões de dólares, cara. O que que é isso? Ronaldinho, mano. Não importa se é boludo, se é chinês, velho. Ronaldinho, ele manja. Quem é? Opa, dominei a bola e chutei pro gol. O que que é isso? Só muito bom, cara. Ué, só dominei no peito ali. Dibrei, aí o vento. Dribrei, ué, o negócio de pular ali. Nossa, e cobertura. Que que é isso, cara? É muita habilidade. Depois eu ensino vocês, façam um tutorial de como fazer esse tipo de gol. Porque é complicado, é complicado. Ó, vou dar a tabelinha aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora eu fraudei o rolê. Agora eu tô quase de útil, eu vou lá pra frente. Isso, toca pra mim mesmo, que aqui é gol, né, velho? Aqui. Nossa, no travessão. E eu de novo, no travessão. E é gol. No que leal é dele, moleque. Que a lenda do joguinho. Terceiro gol, artilheiro do time, hein. Artilheiro. Ah, também essa bola no travessão aí foi uma beleza, né? Ele tava muito bem posicionado. Um centro avante de ofício. Ó, ó. Ó como vai. Ó como vai. Ó como vai, moleque. Ó como vai, moleque. Nossa, na trave. E é gol. Meu Deus do céu, não vai nunca pro gol. E aqui, que soquinho. Meu Deus, por quê? E aí? Estão sentindo? E aí? E aí? Ó, olha a comunicação, cara. É comunicação aqui só por olá. Você manda um olá e vai pro gol. É sua, hein, meu querido? É nóis. Opa, tamo junto aqui. É o domínio aqui de bola. Opa, aqui é gol. Aqui é gol daqui, velho. Ó o efeito, ó. Ó, nossa, defendeu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai! Nossa! Taparel! Põe aquele meme do taparel do Galvão aqui, meu Deus do céu. Por favor. Foi uma defesa fenomenal isso aqui, cara. Que joga demais, cara. Joga demais esse negócio aqui. Não vou jogar ranking demais, não. O negócio é Lucio Ball, cara. Campeonato de Lucio Ball. Copa do Mundo de Lucio Ball. Brasil, primeiro lugar. Pó vim agora pra passar qualquer bola aqui, velho. Que eu rebento. Ó, ó, ó. Aqui é... É direto pro gol. Nossa! Vai lá, cara. Vai lá. Se posiciona na frente. Meu time tá na retranca, mano. Tamo ganhando. Não pode ficar assim, não, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. É pra você, hein. É pra você, hein. Olha lá, olha lá. É pra você. Vai lá, vai lá, meu querido. Meu Deus do céu. O Luke tá cansado. Alô, técnico. Rola uma substituição aí? Agora dou um speed aqui. Isso que agora eu arrepento, né, mano? Eu sou tóxico, eu saio do gol. Meu Deus, cadê a bola? E agora eu volto pro gol, porque eu sou uma pessoa bozinha. Valeu, cara. Você me cobriu lindamente. Opa, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Não, aqui não, velho. Aqui não. Aqui tem goleiro. Aqui não é qualquer um, não. Opa, foi mal, velho. Foi mal. Toquei errado agora. Pegou no dedão. Me desculpe. E aí, mano? Esse cara é zagueirão, velho. O cara não manja muito, não, dos ataques. Vamos lá, cara. Confio em você. Vai lá, o Luke. Defendeu. Meu Deus, que zona. A bola não sai dali. Olha lá. Eu tô falando, velho. Eu tô falando. Esse cara é a lenda, velho. Esse cara é a lenda. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Olha lá que domínio, ó. Olha lá, ó. Olha lá. O cara bateu ali, se posicionou. Deu um totózinho por cima do goleiro. E é gol. É gol. Acabou. 3, 2, 1. Vai lá, Luke. Você é bom, cara. Você pode ir pra frente, porque você manja. Olha lá, olha lá. O volume máximo, hein? Agora pegou meio de lado, né? Não funcionou. Olha lá. O moleque defende até do meio de campo, cara. Vem a bola. É minha? Toca aí. Opa. Aqui não vou sair, não, velho. Eu tô traumatizado aquela primeira vez lá. Muito bom, muito bom. É pra mim agora a bola. Tem dois caras livres aqui, velho. Olha lá, o Luke. Agora é gol. Agora é gol. Ele é oto. 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 Gemun. O que que é? Gemun Dead Lord fez o gol. Primeiro gol dele. Por isso que eu não sei o nick dele, porque eu não li ainda. É dele. Lindo gol. O que que é isso? É a lenda, né? O gol 30 metros de largura. O cara tava embaixo. Se errasse também, podia parar, né? Vamos lá. Vou dar um speed aqui. Vou contestar essa bola aqui. Pô, meu Deus do céu. Sempre dá um soquinho pra dar uma meia lua ali, velho. Boa. Vai pra lá, vai pra lá. Dá um olá e... Passa, velho. O lá é tipo assim... Passa lá, mano. Eu vou tocar pra você, velho. Vamos lá. Opa, tem um cara livre aqui, velho. Tá 6x0. Parece o jogo do Brasil contra a Alemanha. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora, agora tá um ferrado aqui. Agora tá ferrado. Opa! Solta batida nada, velho. Aqui é nóis. Vem, vem de novo, vem de novo. Vem de novo. Vem, 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 vem. Vem, vem. Não consegue, não? Não consegue, não? Ih, ela não conseguiu. Utou a toa, meu querido. O Luke vai fazer um gol agora lá. 7x0, hein? Defendeu. Vem, vem embora pra mim. Vem cá, vem. 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 Opa, errou. Errou. Nossa, eu achei que não tinha goleiro, cara. Olha lá. Nossa, que gol foi esse, cara. Isso é que eu preciso ver, velho. Vamos ver isso aí. O que é isso aí? Esse cara é a lenda, mano. O que é isso? O cara falou, ah, fazer gol direto é fácil. Aqui o negócio é física. É tipo aquele meme lá da... Daquela mulher da novela lá que eu esqueci o nome. Quem sabe dos memes? Quem tá falando? Tá sabendo o que eu tô falando. O cara tá na minha cara, velho. Que desrespeito mesmo. Opa! Fora do gol, meu amigo. Errei. Agora eu não sou Kito. Agora eu sou Kito. Errei também. Tá 7x0, cara. Pode ir, pode ir. Fala tu, fala tu. Ô, tô de ult. Tô de ult. Tô de ult. Tô de ult. Vamos esperar uma oportunidade boa. Esperar uma oportunidade boa. Sobrar a bola ali, mano. É agora. É agora. É! Moleque! Tô falando. É oportunidade. É aquele momento que você tem que ser estrela, mano. É esses momentos aqui que eu nasci pra isso, cara. Pra esses momentos de estrelismo. De você fazer a diferença no seu time. Quem que é Luke Leal? Que que é isso? Luke Leal. Ai, meu Deus. 30 segundos para o final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fiz um gol de goleiro ainda, velho. O negócio é brincar igual a gol aqui, ó. Pô, mano. Que que é isso, cara? Eu dei muita aula pra esse cara aqui, velho. O cara manjou certinho como faz. Vamos ver. Olha, olha, olha. Ele ficou parado. Falou, é ali mesmo. E é caixa, velho. Cai a lenda. Ó, MD10. Duas vitórias e derrota zero, hein. Não quero nem saber. Eu quero no mínimo top 500 já. Só porque ele gol com a ult já valeu no mínimo top 30. Vou reclamar com a Blazer achando pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O importante é ficar aqui e não deixar a bola passar, mano. Ó, ó, ó. Lá vem. Cara, tá 9 a 0, cara. Tá 9 a 0. Não quero, não quero perder isso não, velho. Pô, moleque. Meu Deus. Vamos colachar. Sai fora. O cara outou e errou a bola. Mas tá bom, 9 a 0. Goleiro menos vazado do campeonato aí. Eu gostaria de agradecer a minha mãe aí por todo apoio desde o começo aí da minha carreira. Uma coisa muito... Uma coisa muito boa. A família tá sempre apoiando aí. E agradecer aí ao professor que escalou a gente. pro time. E garantir nossos três pontinhos aí. Muito obrigado. E agora é preparar pro próximo jogo. Que que é isso? Uma lenda, né? Que que é essa? O negócio é ser humilde, é votar em você mesmo, cara. Você vota em você porque você já garante ali o seu voto, né? Porque se você vota em você, você garante um voto. É melhor do que nenhum já. Então, beleza. Tem que ser a pessoa assim, né? A pessoa que sempre pensa no grupo. Eu vou fazer o quê? Três partidas por episódio? Eu quero que seja três episódios. O último episódio vai ter quatro. Beleza. Vamos lá. Partida pra usamento. Plim, plim. É nóis. É nóis. Sai da partida. Próximo. Estamos de volta aqui. O match make tá demorando mais que o arranque de top 500. Enfim. Vamos lá. Voltando ao jogo de verão. Vamos mandar um oi pro cara ali. Você vai contestar a bola lá, amigão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Opa, o cara já manja, né, velho? Você manda um oi lá. O cara, opa, o cara tá vindo pro gol aqui. Então é sucesso. Eu vou fazer gol. Eu espero que você faça gol mesmo, cara. A bola tá vindo aqui pra nós. A gente deixa bater aqui porque a gente precisa de calma aqui nesse jogo, né? E o time não vai, então eu vou chutar pro gol. Nossa, eu tô... Meu Deus, é por isso que eu falo que não pode usar speed de maneira errada, não, cara. Eu tava fora do gol ali. Se cai... Ô, louco, mano. O seu gol é pra lá, amigão. Opa. É essa. Você tá jogando com dois aqui no time só, pô? Aqui, ó. Aqui, ó. De boa. De boa, nada. Sai fora, velho. Eu tava com speed, pelo menos, pra voltar. Se a bola caísse na mão. No pé, no caso. Gol. Ah, do travessão, moleque. Ih, toca pro pai aqui. O pai manja. Isso. O pai é que manja do rolê. Vai pra frente que é sucesso. Meu Deus, os caras tão livres aqui, velho. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, sua, 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 meu cara. Olha esse lançamento de três dedos, velho. Meu time é muito feto, velho. Meu time tá tudo perdido. Tudo perdido. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Agora é pro gol, ó. Ó. Ó, ó. Nossa, meu Deus do céu. Que emocionante, cara. Eu quase fiz um gol de goleiro. Vamos, meu amigo. Cuidado. Opa, bom. Belo passe. Agora você acabou com o meu passe, né, cara? Ó, pega lá. Calma, cara. Eu tô aqui, velho. Eu tô aqui. Eu tava sem bup agora, mano. Eu tô aqui, cara. Não confia em mim, cara. Ó lá, ó lá. Vou de boa, pá. Ó lá, o cara deu bup junto comigo, aí eu tava sem bup agora. Isso é falta de comunicação, cara. Ok, a gente tem que contestar a bola aqui. Vamos fazer a nossa. Opa. Faltou um speed aqui agora, hein. Vai pra lá. E aí? Fala tua. Ok. Ok. Ó. Meu Deus. Defende, meu cara. Defende. Defende. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não! Meu Deus, o cara ficou com o... Agora, agora é mais. Aqui. Toquei pra mim mesmo, porque, né, o cara aqui é humilde. Ah, eu errei totalmente o ângulo ali. Vamos posicionar aqui pra chutar pro gol. E bateu ali. Vai pra linha, meu querido. Vai pra linha. Vai pra linha. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Não quer não? Ok, então. Então agora eu vou defender. Tem que tirar pra fora desse cara aqui. Opa! Deu um bonézinho nele. Ó o gol. Caraca, tá 0x1 ainda, velho. Gol! Lucas King 0x3! É dele! E é gol! Lindo passe de ninguém, porque agora sobrou. Ele chutou de qualquer maneira. Ele não deu chance para o goleiro que estava no meio do gol. Passou dois milímetros abaixo da unha dele. Ele não deu um bupe. É isso aí. Vai lá, Liban. E aí? E aí? Errou, ferrou, clã. O que que é isso? É a lenda do joguinho esse cara, velho. É a lenda. Doi gol em meio de 30 segundos, cara. Olha isso. Ele tá lutado, né? Mas tá bom. O mérito dele é outro. Eu não faço gol. Ah, na passada eu fiz um golaço. Vocês não tem do que reclamar. Esse cara gosta de ficar no gol. Esse de banha. Ok. E aí? Vem, vem que aqui é Tafarel, mano. Olha lá, olha lá. Nossa, o Lucas King, 03, Gode, Ronaldinho, hashtag Neymar, estava sozinho. Olha o gol. Olha o gol de goleiro. Vai lá, vai lá. A sobra é sua, velho. A sobra é sua. Nossa. Olha lá. De novo, de novo, de novo. Pera aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali. Pra você, meu amigo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, não. Vai pro gol, então. Meu Deus do céu, eu preciso de um burro. Obrigado. Ai. Caramba, foi quase. Vem, meu amigo. Vai lá, Lucas King. Você é Gode, velho. Acabou o bagulho aí. Tô quase com o útil, mano. Preciso sair fora daqui. Meu Deus, speed. Você tá sozinho. Você tá sozinho. É você e o gol. E dominou errado. O que que é isso? Aqui, eu vou deixar pra quando alguém tomar um gol aqui, fazer um gol barra... Olha lá. Eu sabia. Eu dou o predict, né? Falei. Eu falei exatamente. Não sei se você ouviu. Quando o Lucas King fizer um gol agora, eu vou usar speed pra chegar mais rápido na bola no meio de campo e fazer o gol. Que eu agora vou fazer quatro anos. Quer ver? Mãe de Ná, né, cara? Serviços da Mãe de Ná, ó. Ok, ó. É exatamente isso. Ó, ó. Vamos ver, ó. É muito bom, cara. O cara que sabe jogar, que sabe o que vai acontecer no futuro, não tem como, velho. Alguém ganhar num tipo de cara igual eu. Não tem. O cara que é bom, o cara que é humilde e acima de tudo, que nunca perde a humildade. O cara que pensa no time antes de si próprio. E vai dar uma... Ai, meu Deus. Eu sempre tento dar uma meia louca e erro. Mas tá ok. Vai lá, vai lá, vai lá. Você é goi. Olha lá. Agora é sucesso, hein? Olha lá. Olha o domínio, olha o domínio. Meu Deus. Esse cara corre demais, velho. Ó. Vou colocar pra ele lá. Tabelinha pro Lucas King. Lógico, é. Foi tudo premeditado aqui. Não sei se vocês viram. E tem... Tá impedido aqui, ó. Uh, esse bandeirinha, mano. Tá impedido o cara aqui, cara. É só assim mesmo pra tentar ganhar de cima. Ah, o Lucas King. É o gol. Ah, o golaço. No Lucas King. Igual de artilheiro. Meu time é Barcelona, cara. Já falei isso. Só tem cara bom. Cada contratação é melhor que a outra, velho. Olha isso. É um totózinho ali por baixo do goleiro no cantinho. Sem chance absoluta para o goleiro. Aqui é sempre assim, né, cara? Vamos lá, vamos lá. Não tivemos perigo ainda desse gol aqui. Porque quando o time joga bem, o goleiro não trabalha, né? Olha lá. Agora o cara vai querer tentar fazer um gol em mim, olha lá. E eu vou fazer um gol de goleiro agora. Não, eu vou dar um lançamento para o Lucas King 0-3, God. Hashtag Neymar Ronaldinho. Vamos lá, vamos lá. Opa, é nóis aqui. Agora eu batei ali. Vai vir pra mim aqui, exatamente. Agora eu deixo a bola aí porque saiu, né? Eu não vou sair do gol porque eu não sou displicente. Um goleiro displicente. Eu dou um boop aqui, meu Deus. Eu tô fora do gol. Ok. Dá até pra ter de coçar o nariz porque o lançamento foi um sucesso. O Lucas King errou um pouco o pulo ali, eu acho. Eu só acho. Deixar no ar aí. Não vou falar que ele errou, não. Porque eu falei. A pessoa humilde não tem problema. Ó, ó. Caramba. É, sou goleiro, né, velho? Às vezes o chute sai meio torto. Eu não vou sair, não. Ó, 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 ó. E a pressão pra cima dele. Sai. Ih, já se atrapalhou com a bola. E sobrou a bola pro Lucas King. Olha lá. Ele lutou. Yes! Lutou muito ruim. O que que foi isso, cara? A bola veio no meu peito. Famoso Blizzard Balance, mano. Balance. Mano. A gente ganhou de lava zero na passada, cara. Ninguém reclamou. Vai lá, velho. Você é god, velho. Vamos lá. Super lançamento. Não vou tomar mais gols, não. É nóis, mano. Tô comemorando com a torcida aqui. Opa, é nóis. Que que é isso, cara? É muita habilidade. Tudo premeditado. Você fala, ah, é ali mesmo? É lógico. Porque o cara vai errar. E eu estou on fire. These men are on fire. Que que é, né? 7x2, né? Quase. É quase que é resultado que não é bom lembrar, né? Agora um cara vai reclamar. Lógico. Ele vai dar um chat ali e vai reclamar. Quer ver? É, só estou esperando. Eu sempre dou predict nesse chat. Mas não foi, não. Bem, vai lá, Liban. Você vai contestar a bola. E aí? E aí? Não deu chat, cara. Que que é isso? Deve estar bugado. Deve estar sem teclado. Está jogando controle. E a bola vem pra mim, né? E aí? Ó, pá. Você vai tocar, voltar no Liban. E aí? Vai sobrar pro Lucas King ali. Ó. Fica vendo? É tudo... Ó, ó. Opa. Agora aqui é a minha, hein? Agora eu estou de útil, moleque. Eu vou ficar de boa aqui. Acabou. E acabou. E com essa última partida extremamente não emocionante. Porque a gente acabou com as pessoas. Demos a mínima chance. Jogada da partida. O meu time é muito bom. Eu sou muito bom e humilde. E o meu time só deu show, cara. Só deu show. Vamos pula já. E a play of the game é desse cara aí. Eu apareci a play of the game. Não sei se vocês viram. Gostaria de aparecer desse jeito? Não. Não gostaria. E vou voltar no Lucas King 0T. Porque o cara fez 5 gols, né? O jogador da partida. Aí, ó. MVP. MVP. O jogador da partida. Galera. Então, esse foi o primeiro episódio na minha MD10 do Lúcio Ball. Quero ver quantos... Eu acho que diamantezinho dá pra garantir. 450 pontinhos. Poxa. É 45 partidas. Cris no competitivo, pô. Entendeu? É por isso que eu quero fazer. E não importa o nível que eu cair, cara. O que vai vir vai ser lucro. Vai ser uma gostosura isso. Entendeu? Olha lá. Tá 3-0, cara. 3-0. Quanto eu vou terminar, quanto eu vou cair, chutem. Chutem. Que no terceiro vídeo, que vai ser o último, eu quero ver quem vai acertar. Com o CSR. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Logo menos tem mais episódio da MD10 do Lúcio Ball. Beleza? Valeu. E falou. Oi. Oi.